Assim como a gente muda a vida da gente, quando a gente coloca gente boa do nosso lado, gente de fé, gente que vem da família, vem do sangue, né, Julie? Oh, delícia! Quando eu vejo o quanto que os pais dela transmitiram, e hoje você transmite pro Lucas, ah, é tão bom, né? A espiritualidade é maravilhosa. Assim, se você tem uma família firmada na fé, você tem tudo na vida. E você tem tudo na vida. Eu tenho. Eu sou muito abençoada por isso. Eu sei disso. Sabe, como você falou, as pessoas que acercam a gente, né? A amizade da Rita, por exemplo, assim, pra mim, assim, é uma benção de Deus. Hoje eu fiquei tão feliz, ela tava querendo gravar o vídeo e eu já queria fazer barulho, porque eu fico numa alegria quando eu vejo a Julie. E, Julie, eu fiquei feliz também com o que você trouxe hoje. Que criança que não vai gostar? Apaixonadas por sereia, né? E o dia que a Isa falou pra mim, Julie, você tem como trazer uma peça rápido, fácil, pro dia das crianças? Rápido e fácil. Então, quer dizer, eu trouxe pras meninas hoje, mas tem opção pra vocês fazerem pros meninos, tá? Que daí, no passo a passo aqui, a gente vai dando as opções, assim, que dá pra ser feito, né? Que nem, dá pra fazer um barquinho, dá pra fazer uma bola de futebol, né? E só trocar aí a ponteira. Uma pipa. Daí é só trocar a ponteira aí e seguir o baile, como dizem. Então, o baile chegou aqui, viu, gente? Olha aí que gracinha. Ó, eu trouxe já aqui, ó, recortado. Já passei o molde lá pra produção, tá bom? Quem não conseguir pegar com vocês, pode me chamar depois no WhatsApp, que eu passo o molde também, tá? Então, ó, eu já trouxe ele aqui, ó, recortado, tá? Mas aqui, ó, quem vai pegar um sintético, pode ser qualquer tipo de sintético, tá, gente? Mas esse aqui de escama de peixe tá legal. Esse daqui, eu achei ele muito bonitinho, ó, porque ele remete à cauda da sereia mesmo, né? Olha lá, ó. Parece uma escama, ó. Eu achei muito legal esse aqui. Então, ó, você vai recortar um pedacinho do sintético, tirar o seu molde, tá? Recorta ele, assim, ó, tá? E você vai pegar um outro pedacinho do sintético, desse mesmo sintético do rabo da sereia, e vai colocar ele em cima aqui, ó. Daí, o que você vai fazer? Você vai pra máquina de costura. Vai costurar toda essa volta aqui, ó, tá? Toda a voltinha, e vai deixar embaixo aqui aberto. Ah, embaixo fica aberto. Embaixo você não costura. Pra você, só que você falou desse sintético, e você escolheu esse de escama, que ficou muito lindo, com cara de sereia mesmo, é bom que você de casa veja os materiais, pra você saber o que comprar, pra fazer igual a Julie Malzone tá ensinando. Inclusive, nós vamos colocar a lista de materiais aí do lado, você vai poder simplesmente bater uma foto pra saber o que comprar, e principalmente depois assistir no nosso canal, arroba programamulher.com no YouTube, e ver lá essa sugestão para o dia das crianças. Você pode, em qualquer época do ano, né? Qualquer época do ano você pode fazer. Por exemplo, assim, ah, eu tenho uma festa da minha filha, e preciso dar umas lembrancinhas. Faz, e já dá pras amigas da sua filha na festa. A festa da sereia. Você entendeu? Já é um tema. O fundo do mar, assim, pras meninas, e faz um outro pros meninos. Daí a gente vai pegar e vai costurar toda a volta. Tá. Ele vai ficar assim, ó. Tá? Ele vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Tá bom? Daí você vai fazer o quê? Você vai passar uma costura, tá? Aqui, assim, ó, que já tem a marcação do molde. Ó, faz um retângulo aqui, ó, de costura. Pra quê, Júlia? Pra você poder, depois, colocar o lápis e ele não sair. Ah! Porque se você colocar ele dentro aqui, assim, ó, depois de colado, costurado, ele vai ficar sambando aqui dentro, né? Entendi. E aqui não, ó. Por isso que tem que fazer essa costura. Daí, aqui, ó, você faz essa costura, ó, ele fica já firminho ali dentro, ó. Ele não fica soltando. Entendi. Então, a primeira parte do nosso kit é a ponteira do lápis, que é a coisa mais fácil que tem, tá, gente? Eu achei fácil mesmo. E pra quem tem dificuldade, né, no recorte, eu uso sempre uma tesoura com a ponta curva, ó. Porque daí, a hora que eu venho nos cantinhos, ele faz bem melhor o acabamento, tá? Porque tem gente que tem dificuldade, né, de cortar curvinha e tal, né? Detalhes. Então, essa daqui seria a parte... Inclusive, posso mostrar no seu molde? Pode. Aqui, Pedrão, ó. Ela falou da costura, olha, no molde, ela já deixou o lugar onde você deve costurar pro lápis poder encaixar. Perfeito? Daí, você vai agora pra parte da bolsinha. A parte da bolsinha, também peguei o molde que tava lá, recortei num outro sintético, tá? Tanto que esse daqui, ó, ele é um sintético metalizado. E teve um que eu fiz ali, ele é já no Montana. É um material mais grossinho. Então, quer dizer, você pode fazer em qualquer tipo de material também que tenha uma espessura. Entendi. Vou fazer também outro recorte do rabo da sereia e vou aplicar aqui nesse lugar. Pra mim achar o lugar certo, eu acho o meio da minha peça. Marco ela aqui, ó. Acho o meio. E venho com a aplicação, tá? Pra ficar melhor, eu uso sempre uma fitinha dupla face que eu coloquei aqui, ó, pra a minha aplicação não correr enquanto eu vou pra máquina costurar. Então, ó, venho aqui, ó, encaixo ela aqui, tá? Vou pra máquina e vou passar também aqui, ó. Tá? Toda a volta. Pegando as três partes. Isso, as três partes, menos a parte de cima aqui, tá? Fazer isso. Daí, ó, eu venho aqui. Depois que ela já tá prontinha aqui, ó, eu pego e vou colocar a minha etiqueta, tá? Porque eu acho que toda peça que a gente faz, a gente tem que ter uma etiqueta de... Concordo. Tá, aqui, ó, eu venho e coloco a minha etiqueta aqui com uma colinha também, ou uma fita crepe, e já encaixo o elástico. Na hora que você passa? Na hora que eu passo. Daí eu vou pra máquina, passo a costura aqui. A mão ficou na frente, é isso? Agora a gente consegue ver. Eu passo uma costurinha aqui, ó, ele já segura o meu elástico. Tá? Daí essa parte de baixo aqui ficou solta. O que que eu faço? Eu jogo ela aqui pra cima, venho aqui, ó, e ponho uma fitinha dupla face pra segurar a parte de baixo. Ô, Júlia, eu vou tirar uma dúvida. Porque quando eu falei aqui, se você costurava as três partes, aí você disse que sim, agora é essa aí. Uma, duas, três. Ah, não, eu pensei as três partes, uma, duas, três. Ah, não, não, é da aplicação. Então você abre pra poder costurar. Sim. Aqui era só pra achar o meio. Ah, olha, gente, então, eu não sei se eu entendi errado, e talvez alguém tenha entendido também, então é legal perguntar por conta disso. Não, eu vou voltar aqui, ó. Aqui, ó, você vai fazer a aplicação. Eu só dobrei aqui, ó. Pra achar a metade. Pra poder achar a metade da onde eu tinha que fazer a aplicação. Tá? Vou lá pra máquina, abro ele novamente, e costuro essas três partes aqui. Deixando em cima aberto. Deixando em cima aberto pra gente poder depois fazer isso aqui, ó. As três partes são as três partes do rabo da sereia. É, do rabo da sereia. Ah, meu Deus do céu. Então, ó, tanto no lápis quanto no estojo, a gente não fecha a parte reta do rabo da sereia. Tá legal. Tá? Então a gente já vem aqui. Veio aqui, marcou aqui o seu elástico, prendeu aqui, agora a gente vai fechar ele. A gente fecha aqui, ó, pontinha com pontinha. Tá? Colocam clipes. Opa! Tá? E vai lá pra máquina de costura. Tá? A gente coloca o clipes aqui, ó, bem juntinho aqui, ó. E vai lá pra máquina de costura. Daí você vai fazer o quê? Você vai fechar aqui, e aqui, até o início aqui, ó, da outra costura que eu fiz de acabamento em cima. Que pode ou não, quem não quiser não precisa fazer, tá? Não é obrigatório. Mas eu achei que ficou bonito. Mas eu acho que dá um charme melhor no acabamento, tá? Porque vai ter costura nas laterais, né? Na base. Então, pra fazer essa costura aqui, você tem que fazer antes de fechar. Tá? Você vem, faz a costura aqui, quem quiser, e daí depois você fecha. Aí fechou, a gente já vai ter ele assim, ó. Ele tá já pronto. E tá com elástico. Tá com elástico. Pra você dar um acabamento depois nele, como a gente cortou a fio aqui, você pode usar uma canetinha permanente pra fazer o acabamento nele aqui, ó. Tá, ó. Pra não ficar branco. Então, você pode ir passando a canetinha permanente aqui, ou aquela canetinha de tecido, tá? Você vai passando assim toda a volta dele pra ele dar um acabamento. E fica bonito. E no rabo da sereia também você pode fazer isso daí, tá? Daí você pega uma de outra cor aqui, ó, e faz também uma volta do rabinho da sereia aqui pra trampar o branco aqui do corte a fio. Pode fazer que a gente vai esperar você, tá? Fazer pra todo mundo ver como fica realmente. Você pega uma canetinha permanente, ou a canetinha de tecido, e vai fazendo assim. Antes a gente achava a caneta permanente só a preta, né? Agora a gente acha de todas as cores. E tem a base de água, a base de óleo, depende do produto que você for usar, né? E olha, o acabamento fica perfeito. Eu trouxe uma pronta ali, Rita. Qual você quer que eu pegue? A grande, do caderno grande. Essa aqui, a do caderno grande. Esse já tá, ó, inteirinha com... Ó, esse eu já fiz aqui, ó. Tanto na bolsinha, no rabo da sereia que tá na bolsinha, quanto aqui, ó. Eu passei a canetinha, e ele dá um acabamento, ó. Esse você já passou a canetinha? Esse eu já passei, ó. Então eu passei uma canetinha rosa aqui, ó. E ele já dá um efeito, já tira aquele corte do fio, né? Já não aparece aquela parte branca. Já não aparece a parte branca. E por que que a gente tá falando isso? O que é legal, posso pegar aqui? É que, posso tirar? Olha. Olha só. Não é porque esse aqui também é perolado, né? Um lilás perolado. Olha, ela, ó, tá vendo o brilho? Olha isso. Agora, olha a cor. Ela conseguiu dar a mesma cor. Juli, você não existe. Gente, eu pensei que ela tinha feito essa capa aqui. Mas não é, ó. Essa capa é a capa do próprio caderno. Dá pra gente ver, ó. Agora eu vou fazer o merchan, tá? Quem gostou do caderno, tem na minha loja lá, tá? Tem a Juli Monson e a TLE. Não, e é legal, porque às vezes a pessoa quer igual o que viu na TV e não acha. E aqui, olha, só pra você ver. Ó, Pedrão. Vou pôr pra você aqui, ó. A gente encaixa o elástico aqui. Puxou aqui embaixo. Colocou. Organizou aqui bonitinho. A criança, se quiser o lápis, está aqui. Não vai perder, porque tem aqui o rabinho da sereia. Guardou aqui, tá bem guardado. E aqui colocou canetinhas. E tem outra coisa, Rita. Se você não quiser usar a caneta, né? Você já tá levando o lápis aqui. Eu ponho uma caneta junto aqui. Você pode pôr, conforme o tamanho do celular, o celular aqui, ó. Ah, e olha aí. Não tem perigo de perder, de cair. E o meu celular tá combinando também. Ah, gente, até o celular dela é roxo. Oh, meu Deus. Só não é perolado. Mas é o mesmo tom, o mesmo cor. Então, quer dizer, você pode levar ou as canetas ou o porta celular. Ou fazer uma olheira de porta celular. Olha, e é legal. Essa medida que você deu, cabe o celular. Cabe o celular. Não, e hoje as crianças... E se você tem um celular maior também, pode fazer. Pode fazer maior. Agora, a criançada que tem o tablet, né? Que quer levar o caderno junto pra desenhar e quer mais o tablet. É só cortar o tamanho do tablet, a bolsinha e fazer também. Igual. Não, e o que é legal. Aqui, olha. Mesmo que você não queira fazer o lápis, você queira fazer só a bolsinha com a decoração pra colocar a caneta, o celular, os outros aqui, ó. Opa, eu esqueci de... Esse aqui tem que prender aqui pra aparecer. Olha, de todas as formas, isso aqui é útil. Quem tem agenda, tá acostumado a levar agenda pra tudo quanto é lugar, às vezes não tem um lugar pra colocar o celular. Tem uma agenda ali, ó. Ah, verdade, ali. Da mesma cor, então você já consegue fazer o... Deixa eu aproveitar e mostrar aqui. E é o mesmo material. Como chama esse material aqui? É o mesmo material, Montana. Montana. Montana, esse material chama Montana. Montana. Olha que legal. Peraí, só que a gente colocou aqui por dentro, ó. Ah, eu gosto desse tipo de fecho. E outra coisa, Rita, dá pra personalizar, por exemplo, vai fazer a festinha, quer colocar o nome aqui, né, da amiguinha que vai ganhar, põe o nome aqui tudo, né. Já dá pra fazer personalizado. Olha que legal. Gente, esse é o trabalho da Julie Malzone. Hoje, ela trouxe as necessaires também, pra você, pra ficar como ideia, olha o seu lápis, como ideia, ela que fez aqui conosco aquela com a tela, que eu acho o máximo. Foi tão interessante, a minha irmã, lembra que eu tava com duas, e aí a minha irmã falou assim, nossa, eu achei tão linda. Quando eu vi o programa, eu vi a Julie fazendo aquela necessaire, achei linda demais. E aí, eu levei uma pra ela. Então, Naná, você tá feliz com a necessaire? De telinha, que dá pra ver tudo dentro. Não perde nada. Ideia de Julie Malzone. E olha, o legal, Julie, é que as pessoas podem fazer em casa. Essa é a dica. Então, assista o vídeo das dicas da Julie Malzone, que eu tenho certeza que você vai gostar. Aqui tem bastante vídeo, né? Tem muito vídeo. Tanto que hoje eu tô contenta, porque a primeira vez que eu vim gravar aqui, quem gravou, os desenhos grafistas que estavam aqui, era o Pedrão, e o Pedro tá aqui hoje. Fazer tempo no meu Pedro. Olha, eu gosto muito. Graças a Deus, nós temos excelentes profissionais aqui. E o Mulher.com tá sempre premiado com excelentes profissionais aqui todas as tardes. Obrigada, viu, Pedro? Tá vendo? Olha o reconhecimento do seu trabalho, Pedro. A primeira vez que eu vim, o Pedro já tava aqui no programa. Olha. Rita, eu trouxe hoje um presente especial pra você. E é tudo feito pela Julie Malzone, tá? Embalagem, tudo. Tudo? Até embalagem a Julie Malzone? É. Essa Julie é demais, né? Deixa eu aproveitar e mandar um beijo pro Lucas. Lucas, um beijo da tia Rita, porque você sempre tia Rita pra você, viu? Ah, e uma... Ah! Gente, ela falou pra mim que... Olha só. Vocês vão falar assim, Rita Maria, o que que é isso? É aula de química? Conta. É, hoje é o lançamento da Julie Malzone Atelier da coleção Tabela Periódica dos Elementos da Costura. Não é da tabela de químicos. Olha isso que legal. E todos os símbolos, as letras, né? Todos os elementos, essas letrinhas dos elementos da química, elas são da costura. São elementos da costura. Ah, deixa eu ver um aqui. B. Barra. Não é bório. Não é bório. É barra? É barra. Olha. O C. CR, que seria cromo. Aqui é carretel. Gente do céu, isso aqui ficou até divertido. Muito legal. Olha, Deus abençoe. Obrigada pelo presente. Vou usar com muito orgulho. E é uma coleção, né? É uma coleção que eu e o Júlio idealizamos assim. A gente viu uma coisa e daí na brincadeira a gente já começou, vamos fazer, vamos fazer. E a gente gostou tanto que a ideia a gente fez a tabela inteira, né? Mas o Lucas tem participação nisso? O Lucas tem também. Porque, olha gente, eu achei o máximo, eu vou até deixar isso aqui assim. E é uma coleção que a gente fez, né? A camiseta, a gente fez o quadro decorativo para a artesã ter no ateliê dela, o quadro lá. Eu achei uma ideia muito legal. Tem a garrafinha de squeeze, porque a artesã esquece de beber água. Então tem que beber. Então tem que beber água. Então a gente já fez a garrafinha de squeeze também, né? Tem almofada para decorar lá o cantinho do seu ateliê. Ou seja, pensando naquilo que é o dia a dia de quem costura. Exatamente, da artesã que fica lá produzindo. Júlio Malzoni arrasou. Arrasou no artesanato, arrasou na ideia, arrasou no meu presente. Gente, olha só.